Fala gente, bom dia! Bom, estou como prometido na 013 Veículos Estou aqui, né? Nas instalações da 013 E assim, eu falei para vocês hoje cedo lá na Rádio Saudade Fiz aquela live, falei, ó, está rolando o café da manhã Dá um pulo lá para dar um abraço, enfim Obrigado a você que está entrando agora e curtindo essas lives E ó, demorei um pouquinho para entrar Porque tinha uma galera ainda aqui Tem muita gente que fala, Davi, não, já estou saindo e tal Até brincaram, falou, ó, pode estar chegando agora Já é hora do almoço, né? Mas café da manhã E tem razão, mas o Rafa Que está aqui, fala, Rafa, bom dia Tudo tranquilo Ele até me falou assim, Davi, ó, não precisa nem mostrar ali Aquela bagunça do café da manhã Mas, gente, eu vou deixar vocês com uma dali, tá? Pãozinho de queijo Café da manhã foi show aqui E é o seguinte, muita gente veio aqui, não só dá um abraço Mas para afirmar esta parceria com a 013 Pessoas que fizeram grandes negócios durante todo o ano E ainda continuou fazendo porque o ano não terminou Com certeza, isso aí, Davi E me disse o seguinte Tem muito mais novidades e eu quero dar um bom dia Bom dia, tudo bom? Fala para a gente dessa novidades Porque eu não tinha apresentado ainda É, isso aí Conta para nós, apresenta para a gente Não, a Luana aqui faz parte da corretora de seguro LF Hoje parceira da 013 Veículos Na verdade o café foi patrocinado por ela Opa! É, por ela e por uma seguradora Então a gente fez esse café da manhã Que você pôde ver aí Tinha bastante gente E assim, Davi, surpreendeu, cara Porque é um café da manhã Nove horas da manhã Todo mundo trabalha no carro Vê bastante gente Numa quarta-feira É, é legal que você vê o carinho das pessoas com a gente Então você também que não pôde vir Está convidado Café sempre tem aqui Verdade E a gente faz outro se precisar Mas hoje eu vou apresentar mesmo A Luana que está aqui com a gente Ela vai falar um pouquinho da corretora dela Parceira da 013 Depois a gente volta a falar também das empresas um pouquinho Muito bem Aproveitando então já que ele tem esse engancho Antes de falar com a Luana Eu quero virar a câmera rapidinho Deixa eu mostrar o teu cartão aqui O logo da empresa Para que as pessoas já identifiquem Tá? E a Luana vai falar um pouquinho para a gente Você que está assistindo agora essa live Sobre a corretora de seguros Que é a LF Luana Bom dia Obrigado aí Pelo café maravilhoso Que eu estou aproveitando aqui Vou até estragar um pouquinho meu almoço Porque não é show de bola Conta para a gente um pouco de você Da empresa Essa parceria com a 013 Então eu estou no mercado já Segurador há mais de 15 anos Muito tempo hein Comecei em banco Com o concessionário E agora estou com a minha própria corretora aqui em Santos Iniciando essa parceria com o Rafael Que graças a Deus está sendo um sucesso Hoje o café foi um sucesso Choro Muita gente Muitos clientes E tem muita coisa boa por aí Verdade Então assim Aquela pessoa que está na dúvida Você sabe que ainda tem muita gente que adquire bens E depois que ela perde esse bem Que ela fala Caramba Por que eu não tinha um seguro? Gente é um investimento que você está protegendo o seu bem Isso é importante Ainda tem gente que não tem essa consciência Não só automóvel Não é residencial Isso Seguro barato Até mais barato que o carro A gente está com a parceria também com consórcio Financiamento Perfeito Então todo mundo que vier na 013 fazendo bons negócios aqui com o Rafael e a equipe Tem agora também essa parceria Sendo fortalecido com essa parceria com a ALF Isso E o legal Davi Que as pessoas que compram um carro com a gente Por essa parceria a gente consegue um baita desconto De verdade Legal Então assim Porque não é parceiro Mas é parceiro Mas tem desconto Comprou na 013 Está fazendo seguro Ela consegue um valor absurdamente diferente do mercado É muito bacana Muito bacana mesmo Então você aproveita já Se era um jeito inteligente Agora mais ainda E diferente de fazer um bom negócio Eu acho que o mercado hoje é esse As pessoas estão aprendendo Aqui o sucesso não fica sozinho A gente tem que compartilhar Eu acho que unido Todo mundo é mais forte Que nem tem aquela frase Sozinho você chega mais longe Sozinho você chega mais rápido Com mais gente você chega mais longe Não tem a dúvida É dessa forma que funciona A 013 é assim A gente é especializado na compra e venda de veículos E sempre vai ter parceiros como a Luana Que são pessoas que vêm para agregar Vêm para facilitar Tem muita gente que às vezes não quer comprar Porque o seguro é caro Ela estando aqui vai ver que realmente Vai ter como fazer o seguro E vai conseguir E sabe aqui o carro segurado Tranquilo Para o carro onde quiser Sem problema É verdade Então você joga com o forro É verdade Isso é importante Já vai colocar na rua E ele tem um carro tranquilo Não vai ter preocupação Isso é importante E só para reforçar o que ela falou Não só o seguro de automóvel Mas residencial E empresarial também Empresarial E vida Ah legal Então o leque é bem grande Então assim Para os principais seguradores Então a gente tem essa parceria muito grande Até hoje foi patrocinada por uma seguradora E a gente tem muito desconto Como o Fábio já falou E como é que é o serviço de contato com você? Passa para a gente É código 13 13 9 9166 6704 Ok E aí falar com a Luana Com a Luana Tá gente Isso é o WhatsApp dela Vocês podem anotar aí outra Você que está assistindo a live agora De repente você que é de São Paulo Interior De São Paulo ABC Entra em contato Porque tem muita gente lá de cima também Que atende o Brasil todo E tem gente que tem casa aqui na Baixada Santista Até não tem Vem aqui no litoral Passar Eu conheço muita gente Que chega nessa época do ano Eu falo Davi Você que morar E indica alguém Para alugar um apartamento Para passar o feio a uma semana Ou festas Enfim Aproveitem essa dica Não só para fazer o seguro Como ela falou Trabalha com as principais Do Brasil Mas também para você fazer um bom negócio Porque o Rafael só trabalha Com o produto bom Você que vai assistir a gente agora Para encerrar E Davi Comprar, vender, trocar Gente Não vá Pode ir Mas não feche nada Sem me falar com a gente Consulta Depois você sai do treino Faça sua pesquisa Não vai ter custo nenhum Vem aqui e toma um café com a gente Você não vai comprar estacionamento Temos convênio com estacionamento Tem manobrista Cara, é tudo muito tranquilo Vem para cá Conversa com a gente Não fecha nada Você que está querendo passar o carro Passar o Natal De cabo novo Aqui está no nosso tempo Dá tempo Vem para cá A 013 aqui em Santos Também em São Paulo Não fala o endereço não Então é o seguinte Antes de falar Na corretora Eu sei o que é O pessoal fala Davi Outro dia falaram assim Tomara que você tenha Um ataque do coração E morra engasgado Não façam isso Mas assim Se você não veio no café da manhã Na 013 Você perdeu Mas fica triste Teremos outros cafés da manhã E independente do café da manhã Todo dia tem café E deixa eu falar Você que ainda está a tempo Entra na nossa página Estamos sorteando 100 reais em combustível Você viu lá Davi, nossa promoção Está um sucesso Está um sucesso Um sucesso Você pode entrar lá E vai ver a quantidade De compartilhamento Então assim Você que está querendo Passar o Natal De tanque cheio É na 013 também Bacana Curta lá a página Compartilhe E participo da promoção É isso aí Vem pra cá São Paulo Santos aqui Na Conselho do Neves No 1703 Isso Conselho do 2003 No Inic Office Telefone qualquer 33010501 Bom, vou encerrar Que eu vou tomar um café Vou comer e tal Eu sei que é hora do almoço Quase, né O café começou às nove Quando eu vim Eu quero ocupado Eu vou ficar por aqui E um beijo pra todo mundo Ah, vamos desejar um bom Natal Pra todos, né Com certeza É, não vamos Antes de novo A gente volta Mas o Natal Pra você, gente A gente agradece a 013 Em nome da 013 Obrigado pela parceria A credibilidade Que vocês depositam na gente Seja um Natal repleto De muita luz E paz pra todos vocês E pra família de vocês Que eu acho que é o mais importante Mas a gente vai correr atrás sempre Quero agradecer a você Que está sempre seguindo Nas páginas Nas minhas lives E você sabe Pra amigos A gente só recomenda o que é bom E eu recomendo pra você a 013 E essa forte parceria aqui Com a lua do ano, né Me perdoa se eu erra, tá Mas assim Pensou em segura, não é? Verdade Então eu vou comer Esse último pedaço ao vivo Desejando um Feliz Natal Feliz Natal E um bom Natal Exatamente De carro novo Da 013 Mas segurado, tá bom? Beijo, valeu E aí